Gelli Chega aqui, Gelli Gelli Esses dois vão competir Não fica triste que tu vai perder Quero esperar daqui a 5 minutos Mas é porque a amizade é além disso É além do fato de que ele vai perder Tu viu que ele falou que vai ganhar já, né? Ele falou isso várias vezes pra mim Meu Deus, a competição tá falando já desde antes Que grosseria, que ignorante Te defende, Gelli Fala pra ele que tu que vai ganhar Ou não? Tu sabe que ele vai ganhar mesmo Assim, cão que ladra não morde, né? Jogou uma frase de efeito Que eu não entendi É a resposta? Eu não vou falar mais nada porque atitudes falam mais Mais uma frase de efeito Que não fez sentido nenhum Agora a Thaly vai lá Gente, boa Thaly, boa Uou Caraca Inesperado, galera É isso aí, gente Tá, vamo lá Bom, miga, tem aqui o papelzinho pra ficar mais fácil pra nós? Cadê? Perdeu já Pega pra mim Serão várias mini provinhas pra gente Isso Que quem conseguir fazer mais rápido, né? Vai ganhar, né? E no caso pode ser o Luba ou o Gelli, ok Luba? Vamos manter isso aí então Pode ser esse o discurso Eu aceito A gente sabe que vocês são muito bons em videogames lá na internet Pau aqui, feita aqui, ó Parece minha tia falando Vocês são muito bons naqueles negócios lá na internet Naqueles negócios de... Triângulo, triângulo Sim, sim, triângulo Que ele de jogo, assim, de... Assim mesmo Isso Vocês são muito bons naquilo Agora será que vocês são bons aqui? Correndo? Competindo? Suando? Naqueles joguinhos que quando a gente era criança a gente fazia Hoje vocês só ficam lá online, né? Online, né? Tio veio, tio veio, tio veio Meu Deus do céu Tio veio, tio veio Mas o tio veio muito, tio Tio veio com força Eu quero saber, eu quero ver vocês ao vivo Se vocês são bons 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 no português Se vocês são bons no português Se vocês são bons no português Vamos às provas Vamos às provas Vamos desistir Foi tão bem, gente Primeira prova Prova das boias Isso Ai, ai, ai Gente, isso aqui são boias, tá? E a gente precisa tirar essa corda aqui, produção Porque olha só, a gente vai Olha a produção, ela Antes mesmo de você falar, a produção já fez É verdade, a produção aqui, ó Pra quem não sabe, isso aqui é maravilhosa É Bim, produtora maravilhosa, linda Uhul Que mulher, que mulher Vamos lá, deixa eu explicar a prova Que não é só falar A prova das boias e é isso, né? É, tá bom A prova das boias Você coloca uma boia Vai até o lado oposto Vai, Thalia Obrigado, Thalia Vai lá, Thalia Coloca uma boia Vai até o lado oposto E bate no totem É que se for rápido assim Vai demorar a prova, amiga Talvez comece a chover Isso O fio caiu, meu Deus do céu Volta E coloca outra Aí, já cansei Ah, não, vai Aí, vocês entenderam, né? Bota mais uma Vai lá, bota mais um Enfim Segunda prova, a Catarina Vai ter que demonstrar a todos agora Que começou essa palhaçada Já se arrependeu Uma por uma, calma Eles não vão pegar tudo ao mesmo tempo, miga Eles não vão pegar tudo ao mesmo tempo É? Vamos fazer essa primeiro É? Chamou de burro os dois? Mas claro que pra gente Peraí, tá falando de mim? E do Gelli? Não Meu novo amigo Segunda prova Corrida com ovo Vai falar? Ok Só vou falar o nome Pra todo mundo saber que vai ter vários É Ó, fica a dica então Corrida com ovo Tem que correr com três ovos Na... Na colher Na colher Na colher Terceira prova Corrida do saco Corrida do saco é legal Nunca fiz Ninguém faz isso desde 2000 e... Dois provavelmente Nossa, eu acho que antes de 2000 inclusive No aniversário de 10 anos teve Legal Quarta prova Prova da bexiga Ok E a quinta prova A prova da corda Tá preparada, Thaylin? Ok Tô, Gabi É que não precisa se preparar porque a gente não vai competir Vocês ouviram essa trovada? Eu acho melhor a gente começar Tá bom Galera, a gente vai ficar na torcida Ah, eu tô nervosa Eu sou azul Eu tô nervosa Olha que adulto que ele é Eu tô bem nervosa É... Mão na orelha Mão na orelha Não tem tempo, tá galera? É quem chegar primeiro Não tem... É até a chuva atrapalhar Ok Vamos lá, vamos começar logo antes que chova Três... Dois... Um Bora! Meu Deus, ele ficou parado 3 anos O que isso? O Luba já roubou na minha vida O que que eu roubei? O que que eu roubei? Tem que botar a banha antes de correr, garoto Falta coordenação pro Gelli pra mim Falta coordenação Vamos lá, Luba Ô Gelli, falta coordenação pra ti Bonitinho, correndo Parece um corcinho Ó Meu amor É pra hoje, meu amor Ai, o Luba por uma gracinha perdeu Ahhhh Vai Luba Vai Luba, porra Rápido Olha Ô Gelli, eu tô contigo hein O Gelli é competitivo Vai lá Luba Vai lá Luba Vai Luba Luba perdeu Vai Luba Outra Bom gente Gelli ganhou essa galera Pra mim Gelli ganhou essa Luba tá perdendo nessa aí Meu Deus, Luba Foi ridículo Foi ridículo, ridículo, ridículo Deixa eu tirar uma por uma Você quer ajuda aí? Meu Deus, entalou Vamos aqui tranquilamente Se tem nervosismo Vai É lá, a culpa é minha Agora Culpa é minha Que perdeu Eu quase caí Sedentado né O Gelli tá pensando É mais esperto É mais esperto Bom Gelli ganhou nessa Parabéns Obrigado Obrigado Muito ágil Muito ágil Com a tua rapidez Ô Gelli Eu torci desde o início Desde o início Torci pra ele Confiando né Ele tá totalmente arrependido de ter vindo Eu também tô sentindo Completamente arrependido Tem água Meu Deus, gente Tem água só depois, meu amor Porque aqui não é palhaçadinha não É, viu como no online é muito mais fácil? Meu Deus, você trabalhou inteirinha pra falar isso Mas tudo bem Tá, ele foi a segunda prova, Thalita A segunda prova, galerinha É o seguinte Tu esqueceu né É o ovo com a colher, tá? O ovo Vai aqui ó Vai ter que demonstrar Como é que é? Meu Deus, é isso aí mesmo Tem que ir e voltar É, vai Tem que colocar o ovo lá e voltar, certo? Galera, é a corrida do ovo na colher Ganha quem conseguir levar 3 ovos até o outro lado primeiro Levou Voltou com a colher vazia Pegou outro ovo, voltou A gente vai deixar a Thalita seguir mesmo Vai Eu gosto disso Vocês entenderam? Que é até ali E aí volta Miga, só vai, bota na boquinha Não deu, não deu pra entender É que eu vou te acompanhando Que é lerdo né? Não vai mais lerdo Ó Vamos ver Botou ali onde tem que... Tem que botar com a boca? Tem que botar com a boca a direção Ninguém explica nada nesse negócio Claro que não Tira com a mão e coloca É só botar Tem que botar na boca, Rafael Foi, fechou, tá Entendido? Entendeu, Luba? Fácil Querida, eu entendi Mas tu entendeu? É com a mão mesmo, viu galera Mas peraí, peraí Eu só queria saber Uma regra Até onde eu gosto de morder a colher? Né? Porque assim Se eu morder até aqui Fica um pouco mais fácil Opa, o gel é mais ligado nesse negócio de jogo, gente Por que que tu falou isso? O gel é mais ligado Gente, mas é que assim ó Se a pessoa consegue engolir isso aqui até aqui Meu Deus do céu, né? Vai doer, sei lá Vai vomitar, né? Gente, ficou Não, é porque a Thalita ela mordeu aqui ó É de mesmo Aqui é difícil, entendeu? Ah, isso não tem limite, gente Então tá bom O gel, o gel Eu tentei botar aqui o dente e não dá E dói, tá? O dente Tô colocou com a boca aqui A Thalita ela é especialista em corrida de ovo Botei Sujou a colher do competidor Gente, olha É aqui, né? Isso Ah, então é bem na pontinha Hum Bem na pontinha Peraí, gente Peraí, peraí Vamos aqui recapitular a situação Thalita Tu que é especialista nos jogos diversos, de fiscanas e coisa e tal Sim, sim, sim Olimpíadas, etc Diga Gostaria de saber se eles já podem começar com a colher na boca Já Ai, tá beleza É Um ponto pro gel e tá ganhando E ó Que isso? Só falar uma coisa Só falar uma coisa rapidinho Daqui a pouco vai ter uma matéria muito legal Dessa galera aqui Foi tu, né Luba? Foi eu Tainara Ludmila Ludmila E Rize E Rize fazer tirolesa Cara, muito aventureiros Muito massa O convite foi pro Spam Parece que ninguém chamou a gente Foi pro Tilly Go Eu não recebi o Tilly Go Eu também não recebi o Tilly Go É que era da manhã Eu vou dar uma olhada na minha caixa de Spam Eu também vou olhar Parece que ninguém chama nada Que é divertido Mas não tem problema, gente Mas, gente Eles são muito aventureiros Vocês vão ver Tá muito legal Bom, agora vamos Pra essa prova muito difícil Não pode pegar o ovo Ah Que é o ovo da colher, né galera? Miga, vamos botar o ovo então A gente bota o ovo em cada um Quais chances da merda Vamos pensar racionalmente por um momento Então, vamos? Então vamos, né? Então vamos, né? Se é pra ir, então vamos, né? Então vamos, ei Pensa na linha ali, ó Tu pegou o menorzinho É que eu tô nem aí pra quem vai ganhar, né? Tem isso também, né? Então não vamos nem ficar preocupada, né? Não tô nem torcendo pra ninguém, né? Eu também Pra mim já perdeu o Luba Pra mim, Gelli tá ganhando claramente Não sei pra vocês aí Acaba o contrato se derrubar o ovo no tapete, hein? Acaba o contrato Esse tapete aí é três adicências de cada um Gelli, ô Gelli, tava bem, Gelli Gelli, eu tava torcendo pra ti, Gelli Não deu Ai, que nojento Não deu Vai Luba Continua, meu anjo Até acabar o jogo São três, minha filha Mas eu quero até o final Quantos tempos eu tenho? Dois segundos Dez minutos? Dez minutos, vai Tá um pouquinho nojento, né? Eu... Eu já acertei, mano Não, pera aí O diretor tá falando pra gente fazer de novo E eu não tô entendendo por quê Por quê? Por quê que você tá roubando o Rafa? E assim, ó Essa não valeu, tá, gente? Então... Gente, vem só, produção É o seguinte A gente cai De novo Se cair, continua Quem levar mais ovos E mais rápido ganha Mudou a competição aqui, meu filho Quem tá querendo ter mais não valeu Ô, Rafael, não muda a competição no meio do caminho Por favor, o Luba ganhou e tá empatado, pelo amor de Deus Rafael tava no Zap até agora, não entendeu nada do jogo Tava falando ali no grupo, entendeu? Ah, tem um ovo a menos, pode crer É porque eu quebrei, né? Porque ele quebrou Ah, mudou de ideia, já falou beleza, beleza Quer dizer, o nosso diretor, gente, ele tá no Zap Não tem como fazer isso que ele falou também Claro que não tem Já perdi essa? Sim Eu aceito, tá tudo bem Sim, eu também aceitei a minha primeira Rafa, já ele aceitou perder, tá? Tali, e tu, o que que tu acha disso, Tali? Cara, eu acho que assim, ó, que bonito aceitar que perdeu, sabe? Humildade do cara aqui, esse youtuber, pô, sabe? Quando a gente pensa que os youtubers não tem humildade, o cara tem É verdade E, Tali, agora a questão de beleza Geli ou Luba Eu acho que é muito diferente Geli, Luba ou Gabi? É muito diferente, sabe? Porque cada um tem a sua beleza, né? Tem claridade, né? Mais branquinho, mais ruivo Transparente, a cor certa Mais moreno, cabelo ruivo, preto Eu simpática, extremamente simpática Tu é muito queridona, vamos lá Então, realmente fica complicado decidir, não é mesmo, miga? Miga, corre a terceira Me abraçou porque ficou com pena Que coisa louca Terceira corrida Diga Terceira prova, a corrida do saco Essa é engraçada, gente Se você pare pra se rachar-se, tá? Essa aí teve uma reunião de pauta com a produção inteira Pensando, ah, o que que nós vamos fazer de divertido? Aí surgiu a corrida de saco O cara inovou Realmente Quem pensou isso certamente já foi promovido Que a ideia foi brilhante, não é mesmo? Patati, patatá, vamos lá, galerinha Cada um tem o saco, vocês vão vestir o saco E assim, ó, bem divertido Dá a volta no totem e voltar Antes disso que tu vai demonstrar Não, a Gabi vai demonstrar Não, a Gabi vai demonstrar essa Por favor Eu acho que não precisa Eu acho que vocês já entenderam, vocês já entenderam Vamos lá Corre do saco Botou Deixa o Geli botar Obrigado, Thali Muito obrigado, tá? Thali, obrigado Ah, tá competidor, gente Do nada virou competidor Ó, gente, lembrando Vocês vão dar a volta no totem e vão voltar pra cá Ok Quem chegar primeiro, ganha Caraca, pesado Vocês tão prontos Vocês tão prontos Eu tô prontíssimo Vocês tão prontos mesmo? Tá pronta Tá pronta? Tô pronta Então, vamo lá Três Peraí, 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 peraí É no valendo É no valendo Que é depois do três Depois do dois A gente fala dois e meio valendo Um Dois Dois e meio Valendo Meu Deus Meu Deus Vai quebrar a cara ainda esse garoto Gente, deixa o queixo pra nós Olha o que que benefício Deixa o queixo pra nós, galera Tá, o Geli ganhou Quase perdeu três dentes Então Recontagem de volta aqui, gente Que palhaçada é essa? Que que é isso, garoto? Que que é isso, garoto? Que que é isso, é... Tá muito barraguento, não ganha nada no final Meu coração tem uma boca É uma medalha que ganha? É só a medalha Aquela mesma de papelão É aquela mesma Não, é muito pesada Não fala assim papelão É de ouro, é de ouro e ouro É... E mérito, né? Não conta, não? Não, mérito não Praticamente a medalha mesmo deu Ok, então Acabou? Acabou Essa mesma produção se puxou, né? Vamo lá pra quarta prova Vamo ver se essa vai dar uma melhorada, né galera? É a prova da bexiga, tá? Ele explica pra galera Galerinha Ó Tudo bem? Biótica Tem que a sua prata estourar, certo? Ó Deixa a Dalita explicar, por favor É isso mesmo É porque eu senti que ela queria que eu ajudasse É isso aí E a Tali vai demonstrar novamente Não, não, não Tem a pavor de estourar a bexiga na minha cara Tem a pavor Tem a pavor Eu fiquei sabendo que ele também Eu realmente... Eu não O cara é do... Nem eu, nem eu O cara é do game, galera Nem eu também O cara é do game Eu acho legal que a produção Não fez uma prova justa então não Tem fobia de balão, botaram balão Ó Obrigada, produção O teu balão Obrigado Luba Vou esperar bonitinho O teu balão É... Quem estourar primeiro ganha essa prova, galera Já pode colocar na boca Tali repetiu absolutamente tudo que já falamos até agora Vamos lá Bota na boca Ou não bota na boca Já pode deixar na boca Mas vai... Ah, bom Não Já Já? Ok 3... 2... 2,5... 3... 3... 3... Vai ser no 3... Vai ser no 3... Depois do 2,5 eu tenho o quê? Luba, não adianta chamar a produção... 2,6... Não, Luba Você está sozinho, Luba Quem manda isso aqui é eu e a Tali, meu amor Aceita, Luba Para Valendo O Luba roubou O Rafa Eu acho que os perdedores aqui... É valendo só que são 3... Gente, vai ser no 3... Gelli vai ser no 3... Luba vai ser no 3... Ok, ok Se mais alguém errar, a gente acaba com vocês, acaba que isso aqui tudo destrói isso aqui A gente vai... Ele vai começar no 2 direto, que já está bem corredor Pelo amor da Virgem Maria É 2,3 valendo Ok, ok 2,3... Valendo Gelli vai perder Nossa, o Luba vai explodir Olha a asma Eu acho que o Luba vai explodir, galera Isso, para mim que tem bronquitos Meu Deus, gente, tem gente tremendo, galera O Luba está se enchendo, parece Olha só, está ficando vermelhinho, vermelhinho Olha isso, galera Mas é que... Tu acertou? Sabe o que eu apertei? Essa competição Aqui, ó Que vergonha Que vergonha Nossa, que vergonheira Não fez sentido nenhum Vamos para a última prova Porque ele está empatado Foi boa, foi boa Está empatado sim Eu achei que ela ia estourar muito mais fácil, cara Pois é, ninguém me elogia quando sou humilde, tu viu? Esse cara é do game Ai, obrigado Esse cara é do game Mais do game do que eles dois, só a Thali, né Thali? Só eu, Maricraft Verdade Que mais? Maricraft? Só esse mesmo Só Maricraft, que ela leu e lembrou LoL, eu me amarro no LoL O que que é o LoL? Qual o nome LoL? Qual o nome LoL? Vamos lá, Thali O que que significa LoL? É isso aí, gente Então vamos seguir Eu sabia Eu sabia e acabei Eu sabia e acabei É Então vamos lá Última prova Pra mim era uma carinha assim, sabe? Isso! Não é uma carinha É L O L Então eu pensava que era uma carinha só Gente, esse papo vai ser muito longo Porque tá começando a chover E eu tô realmente preocupada O que que é agora, amiga? A última prova É a prova da corda Está empatado Quem ganha essa leva E leva o prêmio Que é aquele prêmio que todos vocês sabem Que todo mundo quer ganhar, né? A Thali vai demonstrar Eu gosto que ela demonstra Cara, faz muito tempo que era uma corda Eu não lembro Thali tem que fazer 50 Vamos lá, Thali Ah, tá É Por que que tu tá ao contrário? Por que que ela tá ao contrário? Tá, tá, tá É assim? Mas não é óbvio que é assim, amiga? Awww Saudade de pular como Gente, que feliz que ela tá Então, quem fica cansado primeiro, como é que é isso? Tem só duas cordas, a produção não pegou a reserva É pular quanto até quem errar? Tem que pular 50 sem parar Tem que pular 50 sem parar Ah, vamos supor que a pessoa chegou em 49 e errou Tudo de novo pra chegar nos 50 Muito pesado, hein? Muito pesado Ele tá preocupado Seu sentido que ele tá preocupado Seu sentido que ele tá nervoso Não, mas esse cara é do game Então ele vai conseguir Quem tem que contar Pra ser justo Tem que ter uma pessoa contando pra ele Uma pessoa contando pra mim A produção não chegou a pensar nisso Tu vai me apadrinhar Eu conto pro Gelli Tu conta pro Luba Gabi, tu vai me apadrinhar Ah, não quero Será? Precisa mesmo? Precisa, precisa Peraí, peraí Não tem contador automático Cuidado aí Que eu não quero te machucar mesmo Aqui ó, o banco aí Obrigado Gelli Tu é um competidor bem legal, cara Obrigado Valeu Tem que ser justo Bom galera, está na hora de começar Vai ser no 3 Estão preparados? Cuidado só Um pouquinho Pode deixar que eu vou tomar cuidado Sim, está preparado Luba Gabi, não esquece de contar Se a Gabi estiver preparada pra contar Eu estou preparado também Está quanto? Está 2 2 a 2 Salida está acerrado Salida está acerrado Está pesado Está muito pesado 3, 2, 1 Valendo! Desculpa! Tem que sair! Não. Não, não esquece de falar Matemira está acerrado Chegou no print de 19, ou seja, nem assim tu ia ganhar. Mas é que assim, se ele errou e parou, ele já ia ganhar, não. Não, porque ele podia errar também. Não, Rafa, para. É verdade, é verdade. Cara, o cara, meu, tu é muito do game, né, o Gelli. Eu gostaria de ser o primeiro a parabenizar o Gelli. Sim, realmente. E eu gostaria de parabenizar a Thalita, que realmente, da competidora foi a melhor. Eu demonstrei as coisas, então, cara. Tu pra mim foi a melhor aqui, que fez as coisas melhor, foi você. Gente, olha, chegou um momento muito esperado, tá? Aham. Tá emocionado, cara? Tu quer falar um negócio, uma coisa? Fácil. Tu quer falar alguma coisa? Não, é melhor deixar para a próxima. Luba, tá arrependidíssimo. Pelo menos tu tentou, cara. Pelo menos eu competi. É, não é porque eu tenho um perdedouro, ou vamos de cima pela pinta e o bosta, que a gente tem que ficar falando mal de ti ao vivo, né, Luba? Tá precisando, talvez, né, Luba, dedicar a vida. Um cardio. De atleta, isso. Mas eu adorei o método de pular corda ao contrário. Viu? É, eu achei bem legal. Tu não ri, não me segura. Tu não ri dela, não? Não tô segurando. Porque é ela que demonstrou tudo isso aqui pra você seguir parando na dica. Não, não precisa me segurar mesmo, não vou fazer nada demais. Não segurei nenhum momento. Bom, Gelli, chegou a tua hora, cara. Tu chegou aqui no dia de verão, arrasou, ganhou as provas, a prova. No total, eu digo no total. Então, cara, é teu momento, tá? Cuidado que é muito pesado. Se tu ficar mais ou menos assim, é ficar bem pesada mesmo. Esse homem aqui, gente. Caramba. Meu Deus. Beijo na medalha. Ouvir a dor, trianga mágica. E olha só que engraçado, é só isso que tu ganha. É. Hein? Legado. Parou.